Olá meu povo, tudo bem com vocês? Acredito que sim! Iniciando aqui mais um vídeo hoje para o canal Aprendiz na Cozinha. Hoje trazendo aqui para vocês mais uma receitinha bem nordestina, uma receitinha bem baiana, que é a receita dessa farofa de cuscuz ou cuscuz recheado. E se você já gosta de cuscuz, ama cuscuz como eu, já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para mais receitinhas, tá bom? Então vamos à receita de hoje. Então vamos agora aos nossos ingredientes. Olha pessoal, eu tenho o costume de utilizar esse flocão aqui de milho, tá? Eu vou utilizar esse aqui. Eu gosto dessa marca, tem várias marcas aí no mercado, você pode usar da sua preferência. Aqui eu tenho duas cebolas brancas, dois dentes de alho, três tomates, o meu tomate estava pequeno e verde e meio pimentão verde. Aqui eu tenho 200 gramas de bacon picado e tenho aqui 300 gramas de josefina cortado em rodelas, tá? Então pessoal, o primeiro passo vai ser a gente preparar o cuscuz, tá? Então eu vou preparar o cuscuz de acordo a receita aqui do flocão, do pacote, né? Vou usar um pacote desse flocão, água e sal. Vou usar não, já usei, tá? Já umedeci aqui, agora vamos deixar hidratar para levar para cozinhar, tá? Enquanto ele hidrata, a gente vai agora fritar o bacon. Aqui, pessoal, eu estou utilizando a panela de barro para fritar o bacon, tá? Mas aí você utiliza a sua panela convencional aí, normalmente, de costume. Eu vou fazer essa receita na minha panela de barro. Enquanto o bacon frita, né, eu vou deixar ele fritando aqui e vou observar a quantidade de gordura que ele vai soltar. Depois eu vou ver se tem necessidade de acrescentar alguma gordura. Enquanto isso, pessoal, eu já coloquei a água para esquentar. Já vou colocar aqui o cuscuz para cozinhar, tá? Aqui eu coloquei toda aquela massa do pacote. Não apertei, gente. Só dei uma acertadinha. Vou tampar e deixar cozinhar de 5 a 6 minutos. O bacon já fritou. Agora eu vou acrescentar a calabresa, tá? Vou deixar, dar uma refogada. Já vou trazer também em seguida a cebola, tá? Nós vamos fazer um refogado aqui. A calabresa pode ser qualquer calabresa de sua preferência, tá? Tem gente também que coloca aqui carne seca desfiada, né? Já cozida e desfiada. Pode ser qualquer linguiça da sua preferência. Já acrescentei também a cebola. Nós vamos fazer um bom refogado aqui. Enquanto isso, o cuscuz já está ali cozinhando, tá? Vamos refogar. Também vou acrescentar aqui o pimentão e, por último, o tomate. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas o meu esposo já não gosta. Então, eu deixo ela inteira, que aí ele retira na hora de comer. Para finalizar aqui o refogado, eu acrescentei coentro. Também pode ser o cheiro verde de sua preferência, tá? Acrescentei o coentro. E agora você experimenta, acerte o sal e já vamos agora retirar o nosso cuscuz. Cuscuz já cozidinho, gente. Agora eu vou esfarelar o cuscuz, tá? Para facilitar ali na hora que a gente for misturar naquele refogado maravilhoso. Se vocês pudessem sentir o cheiro que está aqui nessa cozinha. Se bem que eu já gosto do cuscuz assim puro, né? Imagina ele bem incrementado. Fica melhor ainda. Agora, pessoal, eu vou misturar todo esse cuscuz aqui nesse refogado, tá? Eu acrescentei uma parte, vou mexer aqui e depois acrescento o restante para ficar bem misturadinho, né? Bem agregado aqui os ingredientes. Então, pessoal. Chegou aquela melhor hora, né? A hora de servir essa beldade. Tá aqui um cheiro muito gostoso. Espero que vocês estejam aí com água na boca. Espero ainda mais que vocês reproduzam e gostam dessas receitinhas que eu trago aqui no canal. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? De coração. Espero que tenham gostado. Então, um beijo a todos e até a próxima, se Deus permitir. Tchau.